Valdeci dos Teclados, o cantor apaixonado Alô galera, aqui é o Valdeci dos Teclados ao vivo Alô, todos os corpos do Brasil, igual o Valdeci dos Teclados Todas as mulheres que eu arrumo, santo gosta dela Todas as mulheres que eu arrumo, o santo me trai com ela Eu saio cedo de casa, santo cheio de hoje na estrada Chegue e salta a janela, pra poder ficar com ela Chegue e salta a janela, pra poder ficar com ela Eu sou corno, corno conformado Minha mulher me largou, eu deixei de lado Eu sou corno, corno conformado Minha mulher me largou, eu deixei de lado Mas na verdade, eu não quero mulher mais Eu tenho Deus no coração, eu vou curtir a minha paz Todas as mulheres que eu arrumo, santo gosta dela Todas as mulheres que eu arrumo, o santo me trai com ela Eu saio cedo de casa, santo cheio de hoje na estrada Chegue e salta a janela, pra poder ficar com ela Chegue e salta a janela, pra poder ficar com ela Eu sou corno, corno conformado Minha mulher me largou, eu deixei de lado Eu sou corno, corno conformado Minha mulher me largou, eu deixei de lado Mas na verdade, eu não quero mulher mais Que eu tenho Deus no coração Eu vou curtir a minha paz Alô, pedindo de anjo Do assentamento dos milagres Pra você, amigo De Valdeci dos Teclados Valdeci dos Teclados O cantor apaixonado O cantor apaixonado Do assentamento dos teclados O que é isso?